Play Notícias Vamos para várias notícias no mundo dos games Começando com Pokémon GO Em Pokémon GO, ganhou um evento de duas semanas em janeiro Ele vai finalizar em dia 19 Essa novidade traz os pokémons lendários Kaugri e Gronon E também os pokémons da região de Hoenn Agora aparece com mais frequência e são destaque nas pesquisas de campo Os lendários Kaugri e Gronon foram adicionados às batalhas de raid E os ovos de 7 km possuem mais chances de chocar uma criatura de Hoenn Então pessoal, aproveita aí esse evento para vocês conseguirem seu Kaugri, seu Gronon Até dia 29 de janeiro para capturar vários pokémons de Hoenn Zig Zagoo e Tailor foram adicionados na lista de Shining E podem ser encontrados com suas formas brilhantes pelo mundo Durante o evento evoluiu um Choromish para Brelon Fará com que ele aprenda o Gropo exclusivo Gresk Not Nodigrama na versão portuguesa BR Adendo dessas novidades de gameplay A loja de Pokémon GO também foi atualizada Novos itens como roupas, chapéu das equipes Magma e Água As vilões Pokémon Ruby e Safira estão disponíveis para comprar E pessoal, vamos aqui em duas notícias de Fortnite também A primeira notícia Teve uma falha no site da criadora de Fortnite Que permitia invadir as contas e anulinks aos jogadores O ataque combinava várias falhas em páginas da Epic Games Para viabilizar o roubo de conta em um clique A empresa de segurança Checkpoint Descobriu uma brecha no site da Epic Games Criadora do game Fortnite Que permitia que Hacks atacasse os jogadores Enviando apenas um link Esse link, quando clicado, imediatamente Repassava credências de acesso à conta para golpistas Sem que a vítima tivesse que fornecer Sem que a vítima tivesse que fornecer usuário E sem é uma página falsa Em posse da conta, um criminoso pode comprar a moeda de Fortnite V-Bucks em nome da vítima Ele também poderia aplicar golpes nos amigos jogadores Sugerindo que ele instalasse algum programa contaminado O Fortnite não permite dois acertos simultâneos na mesma conta No entanto, significa que o hacker não conseguiria acessar a conta Enquanto o dono utilizasse e vice-versa O problema foi contato em novembro E corrigido em algumas semanas pela Epic Games Em um comunicado, a criadora do game agradeceu a colaboração da Checkpoint Destacou que o problema foi solucionado rapidamente Ou seja, ele já tinha resolvido esse problema Mas a notícia só foi passada agora Só agora nós ficamos sabendo do que tinha ocorrido E também, Fortnite faturou cerca de 2,5 bilhões De dólares em 2018 E se torna um jogo gratuito mais lucrativo do ano Mesmo sendo gratuito, o jogo lucra com venda de passes de batalha, danças e skins Esse é o primeiro balanço anual do game de ação e tiro lançado em julho de 2017 Então, aí pra vocês verem o Fortnite O bicho lucrou 2,5 bilhões de dólares Lucrou demais Se fosse converter em reais, ficaria 9,4 bilhões de reais Então, você vê em dólares, 2,5 bilhões de dólares E em reais, 9,4 bilhões de reais Precisa dizer como eles lucram muito vendendo os produtos do jogo Por isso que o jogo é gratuito Tanto que eles lucram vendendo essas coisas no jogo E agora, pessoal, a próxima notícia também Star Wars A Electronic Games, né? A Electronic Arts Games Promete lançar o jogo da saga até 2020 Já teve dois cancelamentos, né? Mas dessa vez eles prometeram Vamos ver, né? Dessa vez vai mesmo Toda hora fica prometendo, prometendo e nunca traz Agora eles prometeram pra 2020 Dando esse depoimento à revista americana Variety nessa sexta-feira que passou, dia 16 Agora só nós esperar pra ver se eles vão cumprir com o prometido Mas só em 2020 E Resident Evil 2 Pra quem não se lembra Teve uma demo lançada de 30 minutos do jogo Foi liberada, né? Na sexta-feira, dia 11, aí que passou E o jogo vai sair dia 25 de janeiro Então pra quem quiser jogar esse remake aí Do Resident Evil 2 Dia 25 de janeiro Você pode estar podendo comprar ele, né? Ou se você já comprou na pré-venda Dia 25 de janeiro Aí você vai poder pegar o seu jogo, né? Pra poder jogar É pra Play 4, Xbox One e PC Pra quem gosta da série aí Pra poder estar jogando esses remakes E Red Dead Online, né? A nossa última notícia O Red Dead Online ganhou o módulo estilo Blood Royale O módulo se chama Goal Rush Terá 32 jogadores disputando sobrevivência E ele estará disponível nas versões Steam e Free For How O jogo Red Dead Online ganhou um novo módulo, né? Como eu falei Aí o módulo terá 32 jogadores E vai ser uma sobrevivência Após armas, munições E uma área que fica cada vez menor E a Rockstar prometeu também trazer mais novidades Nas próximas semanas Incluindo novos desafios diários Mudanças na lei E aprimoramentos de recompensa Também será mais fácil evitar jogadores agressivos Tornar os jogadores mais difíceis de detectar Em longas distâncias E o Red Dead Online Continuar em forma aberta pelos próximos meses A versão foi lançada em 29 de novembro de 2018 E permite que os jogadores formem bandos Montem acampamentos Embarque em missões cooperativas Ou entre uma série competitivas E também é possível contar pessoas desconhecidas E passar por desafios espontâneos No modo livre Então pessoal Essas foram as notícias Espero que vocês tenham gostado As notícias de games Eu falei as que tem Eu procurei para ver se tem mais Para a gente conversar Não tem mais não Se sair Eu vou postando aí para vocês Deixe seu like Curta aí Compartilha Comenta Se inscreva no canal Pessoal E até a próxima Com mais notícias No mundo dos games